Boa tarde a todos. Vamos retomar então a nossa 16ª reunião pública ordinária da diretoria. Solicione o secretário que chame o próximo item da pauta. Boa tarde. Houve uma pequena alteração na ordem da pauta devido a pedidos de preferência. Então eu chamarei agora o item de número 11, conforme informado pela manhã. Em seguida o item 13, depois 1, 18, 20 e 21. Item de número 11, processo número 485005114 de 2010. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas brasileiras, Eletrobras, em face do despacho número 63 de 2014, emitido pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF. Que determinou as centrais elétricas brasileiras ressarcimento à conta de reserva global de reversão RGR. Relatou o diretor José Jorosa Júnior. E para este item há um pedido de extantação oral. Então no período de 2016 a 26 de novembro de 2010, a SFF realizou fiscalização na Eletrobras, administradora dos recursos da RGR, com o objetivo de analisar a movimentação dos seus recolhimentos e utilização em especial contra os procedimentos de controle e validação dos montantes informados no fluxo de movimentação dos recursos da RGR, referente ao exercício 2007 e 2008. E como resultado dessa fiscalização, foi emitido o relatório de fiscalização número 40 de 2011, encaminhado por meio do termo de notificação número 47, também de 2011, com o objetivo de apontar constatações, não conformidades e determinações que necessitavam de ação pela Eletrobras. E nesse relatório, apresenta quatro não conformidades, quatro determinações e três recomendações. Após intensa troca de correspondência, em face das discordâncias da Eletrobras, com o resultado da fiscalização, foi emitido o ofício 1112 da SFF, oficializando a entrega do segundo relatório de acompanhamento da fiscalização relativo ao termo de notificação 47, com a devida análise de todas as manifestações e as conclusões finais sobre o respectivo processo administrativo. Em 29 de janeiro de 2013, a Eletrobras encaminhou a carta sem número manifestada sobre o conteúdo do segundo relatório de análise e de acompanhamento da fiscalização, e trazendo a alegação de nulidade do procedimento fiscalizatório em decorrência da preclusão administrativa e da prescrição para apuração de fatos ocorridos anterior aos últimos cinco anos, assim como a violação dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Em 22 de julho de 2013, a SFF encaminhou a memória 981 à Procuradoria Geral da Anel, na época, solicitando o processamento sobre primeiras alegações emanadas da fiscalizada e quanto ao pleito para o exercício de juízo de reconsideração pela SFF, já que o assunto se dá na esfera do processo fiscalizatório, cujo rito de reconsideração normalmente seria oportunizado após a emissão do alto de infração e o encaminhamento em questão para a decisão da diretoria, inclusive quanto à competência para a exigibilidade da integralização de valores que estão com eletrobrás no recurso do fundo EGE. Em 4 de 12 de 13, a PGE, em seu parecer 599, apresenta a resposta à consulta formulada pela SFF. Em janeiro de 14, a SFF publicou o despacho 63, subsidiado pela nota técnica nº 11 de 14. Esse despacho foi objeto tão somente das não conformidades NC 2, 3 e 5 e das determinações D2, 3 e 5, enquadrando as infrações no inciso 11 do artigo 6 da resolução 63 e as demais não conformidades e determinações estão em análise na SFF. Em 24 de 1 de 14, a Eletrobras interpôs recurso administrativo contra o despacho, tendo a SFF decidido manter a decisão encaminhando a diretoria para a deliberação. Em 10 de 2 de 14, a Eletrobras apresentou o pedido avulso para, com base no poder legal de cautela, requerer a concessão ex-office de efeito suspensivo do recurso administrado em tela. Em 14 de 2 de 14, o diretor-geral da ANEL concedeu o efeito suspensivo ao recurso interposto pela Eletrobras em face ao despacho 63, por se encontrar presentes requisitos em sejadores da suspensividade. Em 17 de 2 de 14, fui sorteado diretor-relator desse processo. Em 1 de 4 de 14, por carta, a Eletrobras reiterou o pedido que seja reconhecido aos reinos de competência da ANEL para decidir acerca da matéria, remetendo os autos do processo ao MME, para que esse decida sobre o assunto. Caso assim não entenda, seja dado o provimento do recurso administrativo interposto para que sejam invalidados os termos do despacho 63, não tendo nenhuma quantia a ser ressarcido ao fundo da EGE de forma desse despacho. Em 10 de 3 de 15, a minha assessoria solicitou a análise da PGE em relação às alegações da recorrente. Em resposta, a procuradoria emitiu o parecer número 713 de 10 de 15. Em 6 de maio de 15, por meio do memorando 164, minha assessoria solicitou a PGE que consultasse a Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a propriedade dos bens e direitos integrantes da EGE, que englobava o estilho segundo a cláusula segundo o contrato 425 de 98. Em 29 de 10 e 15, a PGE emissiu o parecer 713, em complementação ao parecer anterior. Em 21 de janeiro de 16, foi realizada a reunião com a Eletrobras e a minha assessoria com a minha participação por solicitação dessa empresa para tratar do assunto. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. Yuri Almeida Belchiotis, representante da Eletrobras. Boa tarde, Srs. Diretores, Srs. Secretários. Ilustríssimo Procurador. Ela não está passando. Isso. Foi requerido em 9 de 5 de 2016, ontem, a retirada do processo de pauta com base dos princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório. E com fungo no artigo 38 da Lei nº 9.784, barra 99, que assim prescreve. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria ou objeto do processo. Foi solicitado no bojo do recurso administrativo, expensão de ofício ao Ministério de Minas e Regias, Secretaria de Fazenda. E também, nessa peça também foi solicitada a análise de recente jurisprudência do STF sobre a prescritibilidade, o qual vamos tratar adiante, ao qual nós acreditamos que não foi atendido essa petição. Justificamos. Prescrição. A Procuradoria sustenta, unicamente, a validade do ressarcimento de crédito da SGR no período de 1998 a 2011, com base na imprescritibilidade, prevista nos termos do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Veja bem, senhores diretores, esse dispositivo não se aplica completamente, não se amolda 100% ao caso concreto. A Procuradoria se utilizou de analogia esse dispositivo para dizer que era imprescritível. Pois é, mas essa analogia não existe mais. O Supremo Tribunal Federal, através do Tribunal Pleno, pacificou um entendimento publicado há 12 dias atrás, no dia 28 de 4 de 2016, dizendo o seguinte, item 1, é prescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de ilícito civil. Há fazenda pública, ou seja, prescreve o direito da fazenda, não é do particular. Então, a Procuradoria teria que conseguir um outro argumento, porque esse daqui foi vencido pelo Supremo. Artigo 4º, parágrafo 5º da Lei nº 5.655, de 71. Aqui é dito sobre a inexistência de ato ilícito. Veja bem, senhores diretores, a Eletrobras acreditará essa reserva juros de 5% ao ano sobre o montante corrigido dos recursos utilizados. Então, esse era o procedimento do decreto. Havia uma omissão. O decreto não trazia exatamente como deveria ser feito esse procedimento. Por isso, se o decreto não proíbe, o que a lei não proíbe, o administrador não estaria proibido. Porque trata-se de uma empresa, de sociedade, quando é uma empresa privada. As operações de empréstimo realizadas com o recurso da EGE estarão sujeitos às normas e aos procedimentos de análise de condições financeiras, usualmente adotadas pela Eletrobras. Usualmente adotadas pela Eletrobras. O outro decreto também traz a sinalização que a Eletrobras poderia aprovar esses procedimentos e assim proceder. Então, não haveria um ilícito civil. O ilícito civil é quando você contaria norma expressa. Não houve uma contrariedade de norma porque não existia nenhuma norma que disciplinasse o procedimento de gestão, de devolução desses empréstimos na conta. Sobre a decadência, o diretor, e aqui eu repito, se não há ato ilícito, não há imprescindibilidade, porque o artigo 37 fala do ato ilícito. Decadência. Na decadência não se opera a causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva do prazo, cujo decurso de tempo fulmina e tolta a legitimidade de qualquer ato de natureza vinculada ao ressarcimento. A natureza jurídica dos recursos da EGR, do ressarcimento em questão, classifica como receita patrimonial. Não é tributo, é receita patrimonial. Cujo direito ao ressarcimento decai em 10 anos, a partir da exigibilidade do crédito, que ocorreu agora em maio, em janeiro, desculpe, de 2014, com o despacho hora recorrido 63 de 2014. O STF, nesse recurso especial, pacificou o entendimento de que, recurso extraordinário, pacificou o entendimento que a EGR possui natureza de receita patrimonial, sujeito à prescrição e decadência prevista na Lei 9.636. No caso, foi analisado a compensação financeira para o uso dos recursos do ICFUR, mas são encargos legais que possuem a mesma natureza jurídica. Então, na verdade, os encargos legais dessa agência, eles estão disciplinados à prescrição e decadência pela Lei 9.636. Prova disso? Veja bem, a prazo decadencial de 10 anos, disciplinado no artigo 47, inciso 1, da referida lei, conta-se a partir do ato que determinou o ressarcimento dos recursos em questão, como dito, o despacho 63 de 2014. E a prova disso é que essa agência reconheceu a decadência da CIFUR, encargo que possui a mesma natureza jurídica da RGR, conforme pareceres da Procuradoria Geral, 427, 560, 155 e 147, os quais embasaram o despacho desta diretoria, no despacho número 2662, de 2013. Então, foi reconhecido o direito de cobrar dessa agência, cobrar essa CIFUR, ou encargo setorial, no sentido amplo, ele estaria submetido aos prazos da referida lei, decadencial de 10 anos. E retroatividade de norma de nova interpretação. O artigo 2º, o senhor adjetor, no inciso 3º da lei 9784, de 99, diz bem assim, na sua parte final, vedada aplicação retroativa de nova interpretação. É proibido. É proibido a aplicação retroativa de nova interpretação. O parecer do órgão fiscalizador de 22 de janeiro de 2002 homologou o procedimento oferecido pela Eletrobras, o procedimento que era praticado pela Eletrobras. Nos seguintes termos, esta agência concorda com a proposta apresentada. Senhores diretores, antes disso, a Eletrobras apresentou esse procedimento em uma lauda e meia, de forma clara, cristalina, objetiva, sem contradição, sem omissão, sem obscuridade. Estava lá o procedimento em uma lauda e meia. Esse procedimento foi dito exatamente o que ela fazia. Não tem omissão, não tem dificuldade de entender, só que essa agência concordou com essa proposta apresentada. depois houve o arquivamento do processo de fiscalização no despacho 59 de 2003. Em 2003, senhores diretores, se foi arquivado, o processo foi reaberto em 2008, em 2011 foi lavrado um despacho dizendo que estava errado a Eletrobras. A Eletrobras, a partir de então, passa a se adequar à nova determinação dessa agência. Ora, esse ato não pode retroagir, porque é impossibilidade de retroativa de nova interpretação, que diz a lei. E não só o que diz a lei, mas outros princípios. incide, portanto, a boa fé objetiva da recorrente ao adotar os procedimentos conforme o artigo 28 do decreto 774, o artigo 4º da lei 5.655, ratificado por essa agência nos termos do despacho 59 de 2013, que arquivou o processo. O entendimento modificado nos termos do ofício 615 não pode retroagir seus efeitos. Haja vista a proibição de comportamento contraditório e respeito à segurança jurídica e à proteção à confiança depositada nos atos dessa agência. A nígida violação de diversos princípios da administração pública, tais como boa fé objetiva, proibição do comportamento contraditório venire contra a factum próprio, segurança jurídica, proteção à confiança, porquanto as fiscalizações da ANEL desde o ano de 2002, conforme dito, sempre acataram e ratificaram os procedimentos de gestão dos contratos e financiamentos com os recursos da RGR. Em face disso, foi postulado o reconhecimento da irretroatividade dessa conduta da agência, condizente na impossibilidade de se retroagir um fato que a própria ANEL induziu a gente. A Eletrobras, enquanto gestora da RGR, teria sido induzida pela fiscalização da ANEL de que os atos praticados por ela estariam em conformidade com a legislação vigente, havendo preclusão temporal e a legítima irretroatividade da decisão exarada nos termos do despacho recorrido. Trato de direito adquirido e protegido pela súmula 473, que diz ali respeitados os direitos adquiridos, súmula do Supremo. Apropriação de encargos. Esses encargos apropriados, senhores diretores, eles são normal. A Eletrobras sempre foi utilizada pelo governo como agente financeiro de fomento do setor elétrico. Sua atuação sempre foi realizada de forma transparente, tanto na aplicação dos recursos próprios quanto na gestão da RGR, mediante publicação periódica de seus balanços, resultados econômicos, públicos. Encontro de contas com o Tesouro Nacional. Há um fato relevante, senhores diretores. O encontro de contas promovidos pelo Tesouro na forma do contrato 425TN por força da medida provisória 1755 de 1998 gerou um déficit na conta AGR, decorrente dos créditos ainda não revertidos para o fundo e vinculados à aquisição de ações de concessionários de distribuição. Em face disso, a eficácia desses créditos está suspensa até que ocorra a venda dessas ações, senhores diretores. Então, parte do suposto débito levantado pela SFF não seria exigível no momento, visto que legalmente há uma parcela não vencida condizente com o valor relativo à aquisição de ações dessas distribuidoras. E com base nisso, foram feitas diligências instrutórias no bojo do recurso administrativo reiterado na petição de ontem, do qual, porque não houve apreciação, como foi dito no relatório, o emetíssimo, o seletíssimo diretor relator solicitou à procuradoria que isso consultasse a procuradoria da fazenda. Não foi isso que nós pedimos. O nosso pedido não foi esse, nós pedimos que fosse consultado o órgão a área técnica, jurídica, o ministro, seja lá quem for, que vai emitir a opinião. Nós pedimos que fosse oficiado a dois ministérios e não foi feito isso e sequer o diretor relator com todo o respeito não justificou por que não estaria oficiando. apenas pediu para a procuradoria se fazê-lo. A procuradoria não é o órgão vinculado, a procuradoria não tem responsabilidade de oficiar ninguém, ela só emite opiniões jurídicas, daí eu concordo com a procuradoria. E aí, considerando até a formação da procuradoria de que a ANEL não detém competência para declarar nulidade do contrato 425 ou mesmo fazer essa compensação de créditos e que a procuradoria geral não vê empecilho para que a diretoria da ANEL, caso deseje, colhe as diferentes opiniões, inclusive do Ministério de Minas e Energia e da Fazenda para formar o seu convencimento, o próprio Tribunal de Contas da União quando relatou esse caso com quase 100 páginas ele disse, ele oficiou expressamente a esses ministérios porque o TCU entendeu que essa questão extrapola as competências dessa agência. Diligências estrutórias, então considerando que a Eletrobras em empresa estatal constitui sua forma de sociedade e economia mista é vinculada ao Ministério de Minas e Energia fazendo, portanto, parte de sua estrutura organizacional, nesses termos vamos requerer seja oficiado a esse Ministério e também a Secretaria de Fazenda mediante vídeo de cópia integral do processo para que o mesmo se pronuncie quanto os atos praticados e documentos constantes usados desse processo. E pelo pedido dos senhores diretores concluo, por todo exposto em face dos argumentos de ordem pública e de mérito acima destacados, vamos requerer seja dado provimento ao recurso administrativo interposto para que sejam invalidados os termos do despacho 63 de 14 porquanto não há nenhuma quantia a ser ressarcido ao fundo da RGR na forma determinada pelo anel no despacho 63 de 14. Senhores diretores, eu só quero comentar que o artigo 38 nós colocamos na jurisprudência do Supremo publicada há 12, 13 dias atrás é nosso direito de ver uma opinião por escrito da Procuradoria um parecer jurídico sobre essa questão analisando todas as circunstâncias o que não houve tempo a Procuradoria não houve tempo hábil para formar um parecer por escrito então por isso nós estamos pedindo o processo seja retirado de pauta para que a Procuradoria analise essa questão e para que também seja consultado os agentes envolvidos o Ministério de Minas e Energia e a Secretaria de Fazenda para que eles omitem opiniões sobre o caso muito obrigado Srs. Diretores Procuradoria a Procuradoria analisou este caso por meio dos pareceres 599-2013 e 713-2015 que estabeleceram algumas premissas jurídicas para subsidiar a decisão da ANEL preliminarmente a Procuradoria opinou pela rejeição da ocorrência da prescrição com fundamento no artigo 37 paráfro 5 da Constituição Federal e no entendimento externado pela Procuradoria Geral Federal que considera imprescritível as ações de ressarcimento de prejuízos ao erário e aqui Srs. Diretores com relação a essa questão do julgamento pelo STF a Procuradoria entende desnecessária uma manifestação por escrito primeiro porque quem tiver a curiosidade e oportunidade de ler o inteiro teor dessa decisão do STF vai ver que ela decidiu um caso totalmente diferente do que está sendo decidido agora ela decidiu o seguinte que incide a prescrição quinquenal referente a uma ação de indenização de danos materiais provocados em um veículo da União em virtude de acidente de trânsito então não se pode interpretar uma decisão do STF apenas pela emenda então a Procuradora tem total segurança jurídica para falar que aqui não incide em qualquer prescrição até porque essa decisão foi feita num recurso extraordinário ou seja ela não tem eficácia erga homens ela foi ela vincula apenas as partes que fizeram estiveram lá no processo judicial aqui a gente está tratando de um fato que em tese é tipificado como improbidade administrativa que segundo a lei 8.429 de 92 tipifica como ato de improbidade administrativa a ação daquele que se apropia indevidamente de bens ou haveres de pessoas jurídicas de direito público então a Procuradoria reitera o posicionamento que não incide a prescrição no presente caso então do mesmo modo a Procuradoria opinou pela competência da ANEL para fiscalizar a gestão dos recursos da RGR com esteio no artigo 4º inciso 43 do decreto 2335 de 97 que estabelece que a agência deve não só fixar os valores da cota anual de reversão que devem ser recolhidos pelos agentes mas também fiscalizar os recolhimentos e suas utilizações quando for o caso a Procuradoria opinou também pela rejeição da tese da ocorrência da preclusão administrativa pois em momento algum a ANEL manifestou o entendimento de que a recorrente poderia se apropriar das receitas relativas a taxa de administração comissão de reserva de crédito juros de mora e multas relativas a amortizações de financiamentos concedidos aos agentes setoriais com recursos da RGR assim considerando que não houve pronunciamento sobre tal apropriação não há que se falar também em aplicação retroativa de novo entendimento administrativo a Procuradoria opinou ainda pela necessidade de atualização dos valores a serem restituídos ao fundo RGR sob pena de se caracterizar enriquecimento ilícito não havendo fundamento jurídico para se admitir a reposição pelo valor histórico por fim no tocante alegação de que a reposição a RGR somente deve ocorrer quando forem efetivadas as privatizações das distribuidoras de energia elétrica por ela administradas a Procuradoria ressaltou que por força do contrato firmado entre a Eletrobras e a União a RGR deixou de ser credora do produto da alienação das ações detidas pela Eletrobras nas distribuidoras federalizadas de modo que o crédito passou a ser direito da Eletrobras assim com a assinatura do contrato a RGR não possui nenhuma dívida com a Eletrobras não podendo a recorrente satisfazer seu crédito por outra via que não a da alienação das ações por elas detidas nas distribuidoras federalizadas feitas feitas as considerações a Procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso senhores diretores eu acho que é importante dizer o seguinte não retirei de pauta porque entendo que houve tempo suficiente para toda a manifestação do agente da área técnica esse processo delongou por bastante tempo no intrâmite aqui dentro da agência e ele está absolutamente aderente a todo o requisito e o rito da agência e é importante relatar que não cabe ao agente decidir para quem nós vamos fazer uma consulta se a agente ele entende que tenha que fazer essa consulta faça ele a agência ela tem plena consciência e responsabilidade sobre os seus atos então nós entendemos que não havia necessidade de fazer essa consulta e apenas o fizemos na receita na fazenda nacional que achamos que era importante então de início cumpre registrar que o recurso protocolado pela Eletrobras preenche os pressupostos de admissibilidade conforme destaca a ECFF na análise do pedido em consideração antes de analisar o método das não conformidades a recorrente questionou a competência da ANEL para determinar o ressarcimento dos recursos aplicados pela RGE quando afirmou que a ANEL extrapolou a sua competência legal fiscalizatória na medida em que impôs determinação que compete unicamente ao MME órgão da administração direta na qual a Eletrobras está vinculada sobre esse ponto o parecer 703 com bem explanado pelo nosso procurador-geral expressa firmemente o posicionamento da procuradoria contrário à tese da recorrente no seu artigo quarto inciso 43 do decreto 2335 de 97 estabelece que compete a ANEL fixar valores da cota na hora de reversão cota das contas de consumo de combustíveis fósseis que é o CCC das cotas de reintegração dos bens e instalações em serviço e outras transferências de recursos aplicados ao setor de energia elétrica e fiscalizar os seus recolhimentos e utilização quando for o caso além disso esse parecer da procuradoria expressa textualmente então aqui eu colacionei parte desse parecer que está descrito abaixo e dessa forma esse parecer conclui que a diretoria colegiada tem competência para deliberar sobre a fiscalização da conta EGE e a determinação do ressarcimento dos recursos do fundo tendo em vista que tais ações estão respaldadas por aqueles dispositivos citados anteriormente do decreto 2335 combinado com o artigo 18 inciso 4º da resolução 63 com o que concordo então passo a analisar as não conformidades a SFF em nota técnica do número 11 de 14 que embasou a decisão do objeto do despacho 63 e 14 descreveu da seguinte forma as não conformidades NC2 NC3 NC5 e as determinações D2 D3 D5 conforme quadro 1 tendo em vista que essa superintendência não reconsiderou a sua decisão então a não conformidade é a constatação número 2 diz que constatou que as liberações dos financiamentos dos recursos da EGE e os pagamentos realizados pelos agentes referentes às parcelas de amortização do saldo devedor do financiamento são diretamente efetuados por meio de conta de recursos ordinários da Eletrobras então essa conta é uma conta de recursos inerente às atividades da Eletrobras decorrente desse procedimento constatou-se que a Eletrobras transfere os valores acumulados recebidos em sua conta ordinária para a respectiva conta de recursos da EGE em períodos não determinados podendo ultrapassar a dois meses de data recebida repassando tais valores sem aplicação de atualização correspondente ao período em que o dinheiro ficou de posse da Eletrobras e aí teve-se a não conformidade número 5 que é o descobrimento do artigo 4º da resolução da ANEL 2399 que regulamenta a EGE e define que os créditos utilizados pelas condicionárias e permissoras deverão ser revetidos diretamente na reserva do encargo setorial e teve uma determinação também de número 5 sem prejuízo de abertura do processo administrativo punitivo determina-se que a amortização do saldo devedor realizado pela agenda do setor que celebraram contrato de financiamento sejam realizados diretamente a conta de recursos da EGE e deverá de forma imediata realizar o levantamento de todos os recebimentos de parcelas de financiamento realizado na conta ordinária da Eletrobras e aplicar como atualização desse valor a taxa do fundo extra-mercado exclusivo 5 que é o título FIFI 5 lastreado em título do Tesouro Nacional e administrado pelo Banco do Brasil da data do recebimento até a data da efetiva transferência à conta da EGE uma constatação de número 3 que as receitas com taxa de administração comissão e reserva de crédito juros de mora e as multas decorrentes de atraso no pagamento obrigações essas estipuladas nas clausas contratuais de financiamento com recurso da EGE estão sendo apropriadas indevidamente como receita ordinária da Eletrobras portanto não estão sendo transferidas para a conta da EGE E aí a NC2 que trata do descumprimento do artigo 6 do inciso 11 da resolução 63 que aprova os procedimentos para regular a imposição de penalidade aos funcionários permissionários autorizados e demais agendas de instalação de serviço elétrico bem como as entidades responsáveis pela operação do sistema pela comercialização de energia elétrica e pela gestão de recursos provenientes de encargos setoriais como é o caso da Eletrobras E a determinação 2 trata de que a Eletrobras deverá realizar o levantamento de todos os recebimentos referentes à comissão de reserva de crédito e a juros de mora e multa apropriadas irregularmente pela Eletrobras com o propósito de apurar o montante transferido para a conta da EGE devendo essas receitas serem atualizadas com base na taxa de juros equivalente àquela obtida na aplicação do FIF 5 atualizados desde a data do recebimento pela Eletrobras até a data efetiva transferência e da mesma forma diz que ela tem que de forma imediata incorporar essa receita no fluxo econômico das movimentações da EGE uma constatação de número 4 verificou-se que em períodos anteriores ao objeto dessa fiscalização há indícios que a reversão dos valores dos recursos recebidos como amortização do saldo devedor pelos agentes que contrataram o financiamento com recursos da EGE não foram transferidos para quando a EGE sendo apropriados pela Eletrobras integralmente estando assim por consequência destinada a projetos não enquadrados nos itens elencados que poderiam ser utilizados com os recursos da EGE conforme elencado no parágrafo 4 do artigo 4 da lei 5.655 de maio de 71 e tais indícios foram constatados em decorrência da resolução 913-A de 2014 emitida pela diretoria executiva da Eletrobras a qual aprova a recomposição de saldo da EGE e outro indício que foi foi que os valores das diferenças entre a carteira de agentes com recursos demonstrados nos controles da Eletrobras com a posição em setembro de 2010 é de pouco mais de 6 bilhões e 200 milhões sendo que os controles da administração da Conde a EGE os montantes de empréstimos do recurso desse fundo possuem um saldo de pouco mais de 7 bilhões e 400 milhões de reais aplicado no mercado pendente de recebimento dos agentes e tais diferenças indicam indícios dessas apropriações nas atividades próprias da Eletrobras desta forma foi apontada a não conformidade de número 3 que trata do descumprimento do artigo 6º do inciso 9º da resolução 63 que aprova os procedimentos para regular a imposição de penalidades a permissionários concessionários autorizados demais agentes de instalação de serviços de energia elétrica bem como entidade responsável pela operação do sistema pela comercialização e pela gestão de recursos provenientes dos encargos e da mesma forma foi emitida uma determinação para que a Eletrobras apresente as considerações e justificativas quanto aos indícios da não ter ocorrido transferência dos montantes efetuados pelos agentes relativos ao recebimento de amortização do saldo devedor dos financiamentos em períodos anteriores ao analisado por esta fiscalização apresentando também o enquadramento da legislação relacionada para suportar os procedimentos executados com a administradora dos recursos da EGR e deverá ser encaminhado no caso a SFF e as devidas considerações no prazo de 30 dias contado o recebimento do relatório de fiscalização em resumo dentre as diversas constatações e não conformidades apontadas no citado relatório a fiscalização conformou a apropriação de recursos da EGR sobre duas formas distintas primeiro não repasse total dos montantes originários da desamortização de saldo devedor de financiamento realizado pelos agentes e decretos de imposto de renda que obteve com benefício fiscal em suas obrigações com o fisco e também a contabilização como receita própria da Eletrobras de recebimentos referentes a juros de mora multas e reservas de crédito ambos encargos relacionados às clausas financeiras dos contratos de financiamento da EGR quanto a amortização do saldo devedor pelo agente que eles celebraram os contratos de financiamento com recursos da EGR e crédito de imposto de renda que a Eletrobras obteve como benefício fiscal a fiscalização verificou que essas liberações desse financiamento com recursos da EGR e os pagamentos realizados pelos agentes referentes às parcelas de amortização do saldo devedor do financiamento são diretamente efetuados por meio de conta de recursos originários da Eletrobras é a conta de recursos inerente à atividade da administradora além disso a Eletrobras transfere os valores acumulados recebidos em sua conta ordinária para a respectiva conta de recursos da EGR em períodos não determinados repassando tais valores sem aplicação de qualquer atualização correspondente ao período em que o dinheiro ficou em sua posse ou seja em sua conta bancária a Eletrobras pela correspondência CTA DF 5526 de 2011 admite a possibilidade de modificação de alguns processos conforme de reduzir o tempo despendido atualmente no sentido de atender a orientação efetuada pela ANEL todavia ressalta que pelos procedimentos atuais já existe a possibilidade da edificação dos ingressos num período mínimo de 10 dias úteis período esse que ser reduzido pode causar imperfeições e acarretar transferências equivocadas com relação a atualização dos montantes até a dada do efetivo repasso da disponibilidade da EGE a gestora discorda ao alegar que o saldo devedor junto ao fundo do EGE já sofre atualização de juros previstos em lei 5% ao ano e sobre esse ponto a fiscalização posicionou-se pela discordância do entendimento da recorrente para a fiscalização os valores já devidamente recebidos na conta ordinária da Eletrobras não devem ser repassada à reserva da EGE em valores históricos nem com aplicação somente dos juros de 5% ao ano conforme exposto pela Eletrobras atualização desses valores deverá ser baseada em taxa de rendimento do fundo extramercado exclusivo 5 onde estão alocadas as aplicações da disponibilidade da EGE lastreada a título do Tesouro Nacional e administrado pelo Banco do Brasil da data do recebimento até a data de efetiva transferência como forma de recuperar a remuneração perdida no período em que o dinheiro ficou de pós da Eletrobras e esse mesmo entendimento da fiscalização é corroborado com o parecer 599 da Procuradoria que também eu concordo no entanto a recorrente não entende dessa forma a fiscalizada em resumo entende que pela não existência da obrigatoriedade por parte da legislação que regulamenta da EGE e de tais recursos decorrente das amortizações dos financiamentos celebrados pelas concessionárias e permissionárias com a Eletrobras sejam depositados diretamente na conta própria da EGE mantido junto ao Banco do Brasil portanto defende que cumprem conto de gestora dos recursos da EGE e primeiro destinar a aplicação dos recursos exclusivamente aos fins determinados pelo artigo 14 caput e parágrafo da lei 5655 e pelo decreto 774 e 93 e realizar os devidos registros contábeis com recursos debitados e creditados na conta da EGE além de adotar todas as diligências e cuidados inerentes à função de gestora na concessão fiscalização e cobrança dos recursos da EGE e por fim garantir a remuneração que trata o parágrafo 5º do artigo 4º da lei 56555 e do artigo 29 do decreto 774 e 93 de modo que seja possível garantir a função precípua da EGE que é prover recursos para reversão encampação expansão e melhoria do serviço público de energia elétrica a Eletrobras expressa também que tal entendimento foi acordado com agências no ano 2002 a época da resposta da Eletrobras ao relatório de acompanhamento e fiscalização no momento em que técnicos da NEL acataram manifestação em que propunham uma metodologia para a restituição dos valores ao fundo ademais o parágrafo do artigo 4º da lei 565571 estabelece que o conselho de administração da Eletrobras tem a competência para definir a aplicação dos recursos da EGE no limite estabelecido em lei sendo o conselho de administração um órgão de direcionamento empresarial e infere-se que existe uma delegação para a companhia sendo a EGE uma fonte de recursos dessa forma entende-se que os normativos que regulam a EGE disciplinam os limites de sua utilização elencando as naturezas de aplicação mas que não deve ser confundido com o termo aplicação direta do fundo tal visão explicitada pela Eletrobras não é compartilhada pela SFF a resolução 2399 foi publicada com o intuito de criar uma regulamentação para a fixação da EGE porém tratou também de regulamentar sobre os financiamentos com recursos oriundos desse encargo setorial e desde a edição da lei 565571 que definiu o Eletrobras como gestora dos fundos da EGE no seu texto original apresentou no parágrafo 3º do artigo 4º que os agentes depositarão mensalmente as parcelas do decimais de sua cota anual de reversão na conta corrente da Eletrobras reserva global de reversão EGE deixando assim a vontade expressa do legislador em desvincular tais recursos das operações diárias de sua administradora nas sucessivas alterações legislativas sempre permaneceu nos textos aprovadas a condição dos recursos transitarem por uma conta específica e totalmente independente de sua gestora como forma de demonstrar que a interpretação exposta pela Eletrobras contraria a intenção do legislador citam-se diversas premissas legais que se pode inferir que os recursos da EGE devam ser tratados separadamente das transações financeiras da Eletrobras cita-se por exemplo o decreto-lei 1383 e 74 e também legislações posteriores idênticas definição como decreto-lei 1841 e 81 decreto-lei 2432 e 88 a lei 863193 o decreto 774 93 e o decreto 1771 de 96 tanto é que a mesma abordagem pode ser encontrada na gestão dos demais encargos setoriais que possuem entre eles a mesma delegação de competência fiscalizada para promover a administração tal como a CDE CCC o PROINFA e a energia de Itaipu tendo em vista que todas as premissas legais que designaram receita a serem direcionadas para a EGE determinaram a obrigatoriedade da transferência se darem via conta única da EGE ou seja sempre destinado o ingresso diretamente na conta centrais elétricas brasileiras e eletrobras reserva global de reversão seria contraditório fixar uma diferenciação necessariamente para os recursos mais representativos aprovando os ingressos da amortização e juros pela conta bancária de sua gestora também não é compartilhada pela SFF a interpretação de que a Eletrobras ao apresentar o entendimento de que infere-se-se que existe uma delegação para a companhia sendo a EGE uma fonte de recursos entende-se que os normativos que regulam o EGE disciplinam os limites de sua utilização elencando natureza de aplicação mas não se deve ser confundido como sendo de aplicação direta pelo fundo para a SFF admitir que os recursos da RGE se limitam a apenas cumprir o papel de uma mera fonte de recursos da Eletrobras diminuiria a sobrangência de atuação cuja finalidade é além de prover de recursos para reversão e encampação promover a expansão e melhoria do serviço de energia elétrica e nessa interpretação restrita apontada pela Eletrobras dispensaria o legislador da definição de regramentos e vinculação condicional dos financiamentos em determinados tipos de projetos específicos e da preocupação com possíveis inadimplências quanto dispôs à administradora e obrigatoriedade de proceder a uma análise prévia das condições financeiras dos agentes antes da celebração dos contratos e o legislador ao estabelecer tais medidas demonstrou que a assunção dos riscos pelo recebimento não está entre as responsabilidades designadas à gestora importante apresentar que o legislador no passado já deixou a possibilidade de retenção de percentual da cota anual de reversão pela condicionária com a condicionante de a sua aplicação fosse destinada à expansão e melhoria do serviço de energia elétrica atendendo assim as finalidades da EGR ao optar pela retenção os juros ligados a esse gênero de financiamento devem ser integrados por meio da conta específica da EGR fortalecendo mais uma vez o entendimento apresentado pela superintendência conforme o decreto lei 2432-98 que promoveu a alteração do artigo 4 da lei 5.655 de 71 portanto reafirma-se que todos os recursos desse encargo devem ser movimentados exclusivamente na conta da EGR para que sejam geridos totalmente de modo segregado as operações ordinárias da Eletrobras e a tabela 1 abaixo apresenta um comparativo das amortizações realizadas pelos agentes e as respectivas reposições ao fundo da EGR no período de novembro de 98 a 2011 dessa tabela conclui-se que um total de 6.515.000.000 de recebimento decorrente da amortização de saldo devedor realizados pelo agente somente ocorreu a integralização à conta da EGR um montante de 4,6 bilhões portanto restando uma diferença aproximadamente de 1.950.000.000 dependente da integralização por parte da Eletrobras relacionadas ao financiamento dos recursos da EGR necessário se faz expor que os citados montantes se encontram em valores históricos não sendo incorporado nenhum tipo de atualização para captar a avaliação do dinheiro no tempo esse resultado demonstra a existência de recursos de propriedade da EGR apropriados pela administradora mantendo-se portanto recursos desvirtuados da finalidade que a legislação definiu para aplicação do citado encargo setorial agora parece que não está aparecendo a tabela ah não está aqui abaixo então aí tem toda a demonstração a que data que se deu algum tipo de reembolso e também nesse gráfico seguinte para maior evidencialização apresentamos um gráfico da evolução histórica da reposição ou seja no período de 99 até 2005 nenhuma reposição foi feita a partir de 2006 começou-se a fazer reposição então como forma de validar a indicação ou seja a existência de que os valores de recursos recebidos pelos agentes como amortização do saldo devedor do financiamento que trataram com o recurso da EGR não foram transferidos para a Conde da EGR sendo portanto apropriados pela Eletrobras e pode certificar que já era sabido pela Eletrobras conforme o texto da resolução 913-A emitido pela sua diretoria a qual eu crevo a seguir que a diretoria executiva das centrais elétricas estou lendo o que foi decidido nos suas atribuições e fundamentada na exposição do relatório após o exame de análise resolveu aprovar a recomposição do fundo da EGR e delegar à diretoria financeira a apresentação de propostas para a operacionalização da recomposição do fundo global de reversão então resumidamente verifica-se que o entendimento adotado pela fiscalizada tem gerado um ambiente propício a redenção de grande volume de recursos da EGR na conta ordinária da Eletrobras que reafirma o prejuízo ao fundo tanto quanto a finalidade de aplicação em projetos para o desenvolvimento do setor como a remuneração do saldo disponível que caso estivesse incorporado estaria sendo aplicada uma targem de rendimento superior à aplicação de 5% ao ano com relação ao benefício fiscal referente aos créditos e sua apuração do imposto de renda a Eletrobras não restituiu a esses recursos a EGR na hora de 412 milhões no período analisado esses créditos de imposto de renda tomados pela Eletrobras relacionam as despesas de imposto de renda incidentes sobre operações de financiamentos com retração obrigatória pelos agentes no momento do pagamento dos financiamentos o percentual retido é de 20% sobre os rendimentos financeiros sendo que essa despesa é compensável com o imposto devido pela Eletrobras no momento da apuração do seu lucro real conforme dita a lei 11.033 de 2004 e o agente ao proceder a retenção do referido percentual sobre a parcela referente aos juros e realizar o pagamento do percentual de 80% da sua obrigação constitui a Eletrobras a obrigação de reembolsar ao fundo da EGR os respectivos valores à medida que obtém vantagem financeira constituindo assim um crédito tributário a seu favor perante o fisco dessa forma a fiscalização concluiu que a Eletrobras promoveu a apropriação indevida de receitas decorrendo de amortização de financiamento do agente do setor conforme apurado no processo de fiscalização com que também concordo e de acordo no caso das receitas decorrentes de cláusulas financeiras estipuladas nos contratos de financiamento com recursos da EGR a Eletrobras vem se apropriando com sua própria receita os valores de taxa de administração comissão de reserva de crédito juros de imórdia e as multas decorrente de atraso de pagamento das obrigações estipuladas nas clausas contratuais de financiamento com recursos da EGR entende-se a fiscalização que apenas a taxa de administração deve ser a receita própria da Eletrobras pertinente a cobertura de custos operacionais e administrativos incorrido pela administração dos recursos da EGR entretanto as demais receitas deverão estar vinculadas ao fundo por afetarem diretamente a disponibilidade de recursos para atendimento a sua finalidade nesse contexto sabe-se que desde a publicação da lei 5.655 em 71 em que a Eletrobras recebeu a delegação para administrar as contas da EGR tais recursos não foram reintegrados a essa conta no entanto a equipe de fiscalização somente obteve informações sobre a arrecadação de tal receita a partir dos exercícios de 1999 e dessa forma a obrigação da Eletrobras a EGR resultou um montante de valor histórico de pouco mais de 113 milhões conforme detalhado na tabela abaixo e além disso os valores referentes a juros multas e comissão de reserva de crédito não deveriam não teriam justificativa para tal apropriação pela Eletrobras devendo ser revertidos como receitas pertencentes a conta da EGR por se tratar de contrapartida estipulada e acordada nas clausas dos contratos como condição para obtenção do financiamento subsidiado a taxa de juros de 5% ao ano conforme determinada em lei por sua vez a Eletrobras argumenta que as taxas financeiras discutidas nesses contratos são aderentes ao que determina o decreto lei 774 de 93 e portanto não acarreta nenhum prejuízo ao fundo quanto a comissão de reserva de crédito multas juros de mora previsto nos contratos exigidos pela Eletrobras trata-se de ferramenta administrativa e de gestão utilizada para incentivar o fiel cumprimento do pactuado a Eletrobras contudo segundo o modelo de gestão atualmente adotado pela Eletrobras que vem sendo acompanhado pela NEO ao longo dos anos a Eletrobras assume os riscos inerentes a sua função de gestura diante dos deve lançados em seu nome na contabilidade do fundo da EGE entende-se que as penalidades porventura impostas no âmbito dos contratos com as mutuadas pertencem a Eletrobras ela ainda alega que vem assumindo ao longo dos anos a responsabilidade portanto passiva da conta EGE ficando registrada em seu balanço a sua dívida perante essa conta bem como seu crédito em relação aos agentes do setor tomadores dos empréstimos tal assunção de dívida pela Eletrobras gera um conforto à conta da EGE pois o risco de inadimplemento é um risco restrito a Eletrobras maior companhia do setor de energia elétrica da América Latina e não aos agentes do setor tomadores de empréstimos junto a Eletrobras cujos bens são afetos às concessões permissões e autorizações relacionadas ao serviço público de energia que contém inúmeras limitações para ser executado em razão da impossibilidade da interrupção de um serviço público essencial por isso afirma que o juros demora em multas aplicadas aos contratos de financiamento celebrado com os agentes do setor elétrico pertencem a Eletrobras uma vez que esta terá que suportar mesmo em caso de inadimplemento do agente a amortização da dívida da EGE com a cresce de juros legais remuneratórios de 5% afirma ainda que a Eletrobras expressamente esclareceu no processo de fiscalização do ano de 2008 nos termos do termo de notificação 57 e da manifestação de determinação 4 que as rubricas de taxa de administração comissão de reserva de crédito juros de mora e multas não são repassados ao fundo da EGE e que ao ser analisada pela fiscalização expôs a concordância ao firmar em verbos que diante das informações prestadas pela fiscalizada consideramos a determinação 4 atendida entendendo que pelo fato de não ter manifestado discordância da forma de gestão gerou uma expectativa que estaria aprovado pela ANEL a SFF continua com o entendimento que as receitas da comissão de crédito juros multas por atraso de pagamento não pertencem à gestora dos recursos da EGE as incorporações de cláusulas dessa natureza tem a função de atuar como ferramenta administrativa para estimular a dimplência das obrigações estabelecidas nos termos contratuais mas que tal receita pertence à conta do encargo setorial pois a gestora não recebeu pela normatização a responsabilidade pela inadimplência das empresas que contrataram financiamento com a EGE esse mesmo entendimento é compartilhado pela procuradoria e nesse contexto a lei somente deu competência a Eletrobras para gerenciar os recursos da EGE mas nada trouxe sobre uma possível responsabilidade pela inadimplência dos agentes frente aos contratos assumidos que sejam arcados pela Eletrobras e nem fixou nenhuma obrigação de assumir possíveis débitos de que possa vir a ocorrer o decreto 774-93 apenas definiu que as operações com recurso da EGE estarão sujeitas às normas e aos procedimentos de análise de condições financeiras usualmente adotados pela Eletrobras e ao receber a competência de gestora do fundo a legislação estabelece a Eletrobras o dever de adotar regras de gestão e administração o intuito dessa era de garantir que a EGE tenha condições de fazer frente às suas obrigações corrente e ainda apresentar uma situação patrimonial que garanta uma boa sustentabilidade não tendo sido imposto em nenhum momento que a gestora tenha também como obrigação assunção de risco financeiro e contratuais pela EGE A Eletrobras está autorizada legalmente apenas gerir sem objetivo de lucro o serviço de atividades econômicas e de recursos da EGE sendo que esse risco dessas atividades serão minimizados no momento das análises das condições financeiras dos agentes elegíveis aos financiamentos com maior rigidez e prudência cerceando os principais motivos que levariam a possível inadimplência do devedor em honrar a sua dívida ao tempo que for exigível especificamente sobre a alegação da Eletrobras que afirmou que a fiscalização havia aprovado o procedimento de não repasse das comissões de reserva juros e mora em multa não merece prosperar com efeito nunca houve por parte da ANEL um pronunciamento no sentido que a Eletrobras poderia se apropriar desse valor cobrado em virtude de atraso dos pagamentos das amortizações e financiamentos concedidos com recursos da EGE A ANEL na fiscalização anterior apenas foi informada das práticas adotadas pela Eletrobras sem no entanto emitir juízo a respeito não há pois que se falar em retroação de novo entendimento já que não havia entendimento anterior que estivesse sido alterado conforme parecer 713 da Procuradoria no entanto no período de 98 a 2011 não foi constatado nenhum ato de gestão da Eletrobras por em prática obrigação que a empresa alega ser de sua competência na realidade a fiscalização constatou uma série de contratos de financiamento com obrigações em atraso em nenhum momento a Eletrobras assumiu de fato o risco pelo fundo e fez as reposições dessas unidades de imprensa com seus recursos ordinários para viabilizar a amortização da ativa ao contrário apenas fez diversas renegociações com os agentes diante de toda essa exposição e a SFF determinou a brutalidade de imediata integralização da conta EGR dos valores relacionados a multa juros e mortes e da comissão de reserva de crédito apresentada na tabela 2 além disso exigiu que a Eletrobras aplicasse o índice de atualização dos fundos no extramercado no período compreendido entre a data do recebimento até a data efetiva transferência que a SFF concluiu portanto que cabe a Eletrobras somente a receita pela gestão da EGR estabelecida nos contratos celebrados com os agentes por meio da taxa de administração contudo multas e juros de mora como são decorrente de atraso dos agentes pelo descumprimento de obrigações contratuais e a reserva de crédito são ligados aos recursos da EGR em suas respectivas finalidades com o que eu também concordo quanto a prescrição os recursos da Eletrobras suscitam como preliminar a ocorrência de prescrição sobre a amortização do salão devedor e sobre os encargos financeiros com fundamento no artigo 206 parágrafo 3 inciso 3 4 e 6 do código civil ou caso não seja esse o entendimento com o fulcro no artigo 1º do decreto 20.190 de 32 e a preliminar no entanto não merece ser acolhida por quanto consoante já desenvolvido no parecer 599 da procuradoria e a apropriação dos valores da conta EGR pela Eletrobras caracteriza ato de desacordo com a legislação que resulta em dano ao patrimônio público cuja pretensão de ressarcimento não está sujeita ao prazo prescricional a teor do que dispõe o artigo 37 do parágrafo 5 da Constituição Federal conforme já bem explanado pelo nosso procurador federal e observa-se que a recorrente em seu arrasoado não nega que os recursos da EGR são de natureza pública reconhece inclusive que não é proprietária dos valores mas mera gestora conforme se pode constatar da seguinte passagem do recurso nesse caso abre aspas de gestora do fundo da EGR a atuação da Eletrobras é eminentemente vinculada onde a mesmo gerencia os recursos de titularidade da União Federal mediante procedimentos usuais delegados por foro do disposto do artigo 28 parágrafo 2 do decreto 774 combinado com o artigo 4 parágrafo 4 da lei 565571 fecha aspas a tese da recorrente porém é de que não há caracterização de ato ilícito tendo em vista que todos seus atos teriam sido pautados pela boa-fé para demonstrar o legado a recorrente transcreve uma série de dispositivos legais e regulamentares que delegam competências para definir os procedimentos de destinação dos recursos do fundo da EGR para fins de financiamento aos constitucionários e permissionários de serviços públicos e nesse sentido conclui que não há permissivo legal regulamentar que autoriza e legitimam os procedimentos que vem adotando para gerir os fundos da EGR em conta ordinária de negócio quando se trata de tomada de impresso de financiamento é importante esclarecer que a ilicitude apontada pela procuradoria que impede o reconhecimento de prescrição advém do fato de Eletrobras pretender se apropriar dos recursos do fundo da EGR que ele gerencia e não do fato também repudiado ilícito de recursos da conta supostamente estarem sendo geridos em conta ordinária de negócios da Eletrobras são duas situações completamente distintas uma é a Eletrobras demonstrar que não tem intenção de se apropriar com os valores do fundo da EGR isto é que os valores pertencem à conta da EGR estão disponíveis para os fins legais a que se destina mas somente não estão depositados na conta específica da EGR outra diametralmente oposta é que a Eletrobras procure se furtar da obrigação de instituir os valores que recebe em pagamento do financiamento concedido a gente do setor eléctrico com recursos da EGR mediante alegação que não tem o dever de restituir porque a pretensão de ressarcir o valor para o fundo estaria prescrita no caso de os recursos apenas se encontrarem na conta ordinária mas sem a pretensão de que se incorporarem ao patrimônio da Eletrobras não faz nenhum sentido alegar a prescrição isso porque esse intuito jurídico fulmina a pretensão que surge para um sujeito quando um direito patrimonial de sua titularidade é violado ora se a Eletrobras reconhece que os valores pagos de amortização de saldo devedor de financiamento concedidos com recursos da EGR continua a pertencer ao fundo mesmo não estando depositado em conta específica e não existiria ameaça ao direito da propriedade do titular dos recursos da EGR não havendo porque se buscar o reconhecimento da perda de direito de cobrar a restituição dos valores a seu verdadeiro dono por meio da alegação de ocorrência de prescrição isso porque não se vislumbra qual o interesse que ela poderia ter enegado o direito que detém a propriedade dos recursos de cobrar sua devolução com efeito se os pagamentos efetuados pelos agentes do setor elétrico que contrariam financiamento com recursos da conta RGR efetivamente se encontram na conta ordinária da Eletrobras e não foram utilizados para fins não previstos na legislação de regência não se divisa a utilidade que a Eletrobras poderia obter ao alegar a prescrição caso eventualmente a União precisasse desses recursos para pagar a indenização de bens revertidos ao final da concessão do serviço público poderia a Eletrobras deixar entregados o valor que pertence a RGR mas que conforme a legada estão em sua conta ordinária por óbvio se a Eletrobras apenas detém posse desses recursos na qualidade administradora não seria motivo algum para se recusar a efetuar a entrega certamente também não caberia alegar a prescrição pois se a Eletrobras intenta continuar a figurar como gestor dos recursos dentro de suas atribuições legais não teria nenhum interesse em perpetrar uma violação de direito de propriedade da legítima proprietária dos recursos o simples fato da Eletrobras alegar a prescrição já em si mesmo evidência de que a Eletrobras almeja se apropriar dos recursos o que não está aderente à legislação com efeito a recusa da Eletrobras de efetuar a devolução dos recursos da EGE revela um nítido propósito de se assenhorar dos recursos por ela administrados recursos controversamente pertencente à União Pessoa Jurídica de Direito Público não custa salientar que o parágrafo 1º do artigo 28 do decreto 774 de 93 expressamente estabelece que a utilização dos recursos da EGE para financiar programas a carga da própria Eletrobras estará condicionada a aprovação de projeto específico devidamente dimensionado e justificado logo a Eletrobras não foi dada autorização para utilizar os recursos da EGE a seu desejo e indiscriminadamente para qualquer finalidade e muito menos para se apropriar dos recursos como se dona fosse apenas ele foi facultado utilizar os recursos da conta para financiar programas de sua responsabilidade precedidos de projetos específicos e devidamente dimensionados e justificados qualquer utilização de recursos fora dessa hipótese não há a de ser reputada a desconformidade legal é dizer a Eletrobras não tem autorização para tomar de empréstimo os recursos da EGE no sentido de obter capital a baixo custo financeiro para arcar suas despesas correntes a utilização de recursos da EGE está vinculada às finalidades que foram estatuídas na lei 5.655 e no decreto 774 o que exige a prévia aprovação de um projeto específico não há pois qualquer plausibilidade na tese da recorrente de que não praticou qualquer listo pelo fato de os recursos pertencentes à EGE não estarem não serem destinadas à conta de origem se a questão fosse exclusivamente essa ou seja saber se os recursos podem ou não ficar depositados na conta ordinária da Eletrobras não teria cabimento a discussão quanto à necessidade de os recursos retornarem ao seu verdadeiro dono ao alegar prescrição a Eletrobras revela uma intenção de se apoderar dos recursos demonstrada a gravidade maior ainda na sua conduta à medida que deixa de atuar como mera administradora da conta da EGE sucede que a Eletrobras não pode agir no sentido de se apoderar dos recursos da EGE que ele gerencia sob pena incorrer em improbredade administrativa em suma considerando-se que a aplicação dos recursos da EGE em finalidade diversa das estatuais do decreto 774 está em conformidade com a legislação assim como é a eventual pretensão da Eletrobras de se apropriar dos valores pertencentes à conta conforme o ditame da lei 8.42992 deve-se reconhecer que é impossível juridicamente reconhecer prescrição para cobrança da restituição à EGR dos valores recebidos pela Eletrobras a título de pagamento e financiamento contraído pelos agentes com o recurso com o recurso da conta tendo em vista que o artigo 37 parágrafo 5º da Constituição Federal estatua em verbes que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícito praticado por qualquer agente servidor ou não que cause prejuízo ao erário ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento incide aqui a mesma razão que orientou a prolação do parecer CGOB de GVAT 33 de 2002 aprovado pelo Procurador Geral Federal que está colacionado abaixo inoco aportando toda a discussão de recursos da Eletrobras que o recurso da Eletrobras pretende travar quanto ao prazo de prescrição aplicável ainda que o parecer 599 de 13 tenha feito alusão ao prazo de prescrição decenal estabelecido no artigo 205 Código Civil a menção foi feita em juízo meramente hipotético vale dizer que o parecer apenas diz que esse seria o prazo a incidir se não houvesse no ordenamento jurídico o preceito do artigo 37 para o quinto da Constituição Federal dado que esse dispositivo constitucional existe e é válido e eficaz o debate acerca do estabelecimento de um prazo prescricional para restituição dos valores pertencentes a EGE de posse da Eletrobras assume feições meramente especulativas e acadêmicas sem interesse prático algum no caso concreto esse termo também mantém a Procuradoria em entendimento de que não se deve reconhecer a prefissão para a pretensão de cobrar restituição a EGE dos valores em poder da Eletrobras ainda não destinada a conta específica do fundo com o que concordo quanto a exigibilidade de par de ressarcimento determinado pelo órgão fiscalizador com relação ao montante de ressarcimento determinado pelo órgão fiscalizador a Eletrobras argumenta que o importe de pouco mais de 482 milhões não seria elegível uma vez que for um recurso utilizado para a aquisição de distribuidor de energia elétrica segundo a recorrente a reposição da EGE somente deverá ocorrer quando forem efetivadas privatizações de tais distribuidoras e sobre a aquisição de participação de distribuidoras estaduais com recurso da EGE a análise abordará dois momentos distintos um ano da celebração da sessão de crédito entre o Tesouro de Eletrobras que ocorreu em 98 e essa atuação atual historicamente a compra dessas ações com recurso da EGE foi autorizada por medida provisória 1560 em 96 convertida em lei 9496 em setembro de 97 que decorreu de uma política de governo federal para estimular o processo de estatização das atividades que poderiam ser conduzidas pelo setor privado e a tabela 3 apresenta o resumo da compra de ação de distribuidoras com recurso da EGE adquirido no período 96 e 98 autorizado pela lei 9496 então aqui nessa tabela 3 mostra a compra das ações da distribuidora no caso lá em 97 da CEAU em 97 e 98 da CEUP em 97 da CEPISA em 96 e 97 da CERÃO em 96 e 97 e 98 e da Eletroar em 97 e 98 e a Eletrobras destaca que em seu recurso que em 29 de dezembro de 98 a União e a Eletrobras firmaram um contrato de exceção de crédito de número CT 425 TN por meio do qual a Eletrobras cedeu a União parte de seus créditos junto a Itaipu no valor de pouco mais de 8 bilhões e 800 milhões de reais e esses créditos cedidos a Eletrobras foram pagos pela União com o saldo dos bens de direita integrando a EGE em 31 de outubro de 98 e dessa forma quitação integral daquela data do passivo da Eletrobras com a EGE passou para um saldo de aproximadamente 500 milhões a favor da Eletrobras decorrendo de recursos utilizados na compra da distribuidora isso porque através do artigo 30 da lei 961998 restou definido que o pagamento dos recursos da EGE utilizados para a compra das empresas de distribuição acima citada somente seria feito com a privatização dessas empresas mediante depósito a ser feito pelos eventuais compradores no entendimento da Procuradoria deduz-se que dos autos que a Eletrobras e a União no ano 98 celebraram um contrato que instrumentalizava a operação prevista no artigo 9 inciso e da medida provisória 1755-2 e por meio desse contrato a União adquiriu créditos que a Eletrobras detinha contra a Itaipu Binacional referente aos contratos de refinanciamento firmados em 2 de setembro de 97 e nos termos da cláusula segunda do inciso segundo mencionado o contrato 425 a Eletrobras recebeu bens e direitos integrantes da EGE no valor de pouco mais de 8 bilhões e 243 milhões conforme reza aí a cláusula segunda colacionada abaixo e de acordo com o relatório de fiscalização a posição de bens e direitos da EGE em 31 10 98 antes da cessão de direito compreendia um montão de 8 bilhões 291 1.822.828 reais e 9 centavos compondo da seguinte forma primeiro recursos aplicados nas compras de ações até essa data no montante de 506 milhões já computado juros de 5% ao ano até a data conforme demonstrado na tabela 3 apresentada anteriormente 2 o saldo dos contratos de financiamento com os agentes ainda pendentes de recebimento com a posição em outubro de 1999 que somavam 6 bilhões 211 milhões e 3 em razão da sistemática adotada pela Eletrobras nota-se que desde essa data a Eletrobras já apresentava valores pendentes de reposição à EGE no valor de pouco mais de 1 bilhão 573 milhões montante apurado por saldo residual em resumo a posição dos bens e direitos da EGE na referida data seria uma parte do aguardado retorno no momento da venda das ações das distribuidoras outra parte alocada em carteira de financiamentos ou seja aplicados realmente na finalidade da EGE e o restante foi obtido a diferença aproximada de 1.5 bilhão que estava em posse da Eletrobras resultado do produto das amortizações dos financiamentos não incorporados aos recursos da EGE até a data de 30 do 10 de 1998 assim a EGE no intuito de obedecer a MP 1.755 9 de 1998 entregou com pagamento a Eletrobras a composição dos seguintes bens e direitos totalizando 8 bilhões e 243 milhões e 795 mil e 64 reais e 43 centavos da seguinte forma primeiro o total dos investimentos aplicados em ações das distribuidoras até 31 do 10 de 1998 de pouco mais de 506 milhões grande par de sua carteira de agentes com financiamento da ordem de 6.163 milhões quitação da dívida da Eletrobras pela pós recurso ainda não incorporado à EGE que já se encontrava depositada em sua conta bancária ordinária no valor de pouco mais de 1 bilhão 573 milhões e após essa transação o saldo da EGE resultou em uma carteira de agentes com financiamento da ordem de pouco mais de 48 milhões e uma pequena reserva financeira alocada em aplicações bancárias a tais da recorrente é de que a ANEL incluiu indevidamente o crédito que a EGE tem a receber quando dá venda das ações da distribuidora federalizada aduzo que a decorrente da isa inegibilidade do débito referente à aquisição da distribuidora era a sua ausência de liquidez e consequentemente a impropriedade da inclusão de tais valores no encontro de conta promovido por intermédio do contrato 425 com a União Eletrobras com o fulcro no artigo 876 e na qualidade gestora da EGE se ressarciu de tais valores entretanto ao refutar a conclusão exposta no parágrafo anterior a Eletrobras apresenta em sua defesa alegando que como o saldo da EGE não era suficiente para cobrir a transação adotando o entendimento de que as ações das distribuidoras não fizeram parte da transação entre União e Eletrobras essa adquiriu o direito de receber tal diferença a ser compensada à medida que receberia as próximas amortizações de financiamento pelos agentes apropriando gradativamente os montantes ao longo dos próximos meses até a quitação total do crédito vê-se claramente que a recorrente insiste em dizer que o encontro e conta promovido pelo contrato 425 foi impróprio e que por esse motivo teria que ser ressarcido dos valores referentes à aquisição da distribuidora no recurso da EGE é preciso ter claro que esse tipo de negócio jurídico foi entabulado entre União e Eletrobras e por meio desse contrato 425 houve uma troca variativa entre as duas partes a Eletrobras era detentora de crédito em face da Itaipu Binacional e a União pretendia adquirir tais créditos para tanto efetuar um pagamento mediante a entrega de letras financeiras do Tesouro Nacional as LTFs e bens de direito integrando a EGE e de acordo com a Procuradoria é verdade que o crédito referente aos investimentos aplicados nas ações da distribuidora até 311098 não foi pago em espécie a Eletrobras isso porque o valor contabilizado como direito da EGE somente revertiria ao fundo após a alienação das ações conforme disposto no artigo 3º da lei 9.61998 e o crédito portanto era líquido a liquidez do crédito não torna no entanto o negócio jurídico firmado em Eletrobras e União inválido a EGE era titular por lei desse crédito e por meio do contrato 425 houve uma cessão desse crédito para a Eletrobras que passou a ser titular do direito dele assim por força do contrato a EGE deixou de ser credora do produto de alienação das ações detidas pela Eletrobras nas distribuidoras federalizadas e o crédito passou a ser de direito da Eletrobras nesse contexto resulta totalmente descabido que a Eletrobras satisfaça o crédito de que é titular por outra via que não a de alienação das ações por ela detidas nas distribuidoras federalizadas não há que se falar em qualquer espécie de compensação pois a EGE não tinha juridicamente falando nenhuma dívida para com a Eletrobras e portanto não tinha que lhe pagar nada se a Eletrobras não concorda ou julga que foi prejudicado com o encontro de conta que foi realizado por intermédio do contrato 425 deveria adotar ações no sentido de anular o negócio jurídico em questão e não exercer arbitrariamente suas próprias razões enquanto estiver no mundo jurídico o contrato 425 que é respaldado aliás por ato normativo de conforto de lei a ação da Eletrobras em satisfazer o crédito ilícito que possui referente ao produto de alienação das ações das distribuidoras federalizadas com recursos da EGR não está aderente à legislação ademais se a EGR não é mais a credora do produto da alienação das ações das distribuidoras federalizadas o que garante que a Eletrobras realizará o depósito na conta da EGR desse produto caso a venda ocorra supondo-se que a Eletrobras se recusa a fazê-la qual o título jurídico que a EGR teria em seu poder para exigir da Eletrobras o pagamento a meu ver nenhum tudo isso demonstra que a ação empreendida pela Eletrobras não é amparada juridicamente para que os valores correspondentes ao investimento realizado na distribuidora federalizada pudessem estar em poder da recorrente antes da alienação das ações seria preciso que existisse um ato jurídico que desse suporte a tal situação o que não se verifica reitere-se ainda que conforme restou consignado no parecer 599 de 13 cujas razões ora se faz em missão a ANEL não tem competência para declarar nulidade o contrato 425 atualmente é importante frisar que o patrimônio da EGE possui recursos aplicados em compra de ações realizadas após outubro de 1998 que é a data da exceção de crédito entre a Eletrobras e o Tesouro a lei 9619 de 1998 que autorizou a aquisição das ações da CEPISA serão Eletroarque e além disso a lei 9496 que autorizou a aquisição da SEAL e o aumento da participação da Eletrobras nessas empresas relacionadas e posteriormente a medida provisória 1985-25 de 2000 que também autorizou a compra de ações da SEAM em relação à distribuidora a SEAL a sua aquisição se baseou na autorização geral dada pela lei 9496 99 não havendo publicação de uma lei específica e de acordo com a tabela 4 por osso que os montantes de recursos da EGE aplicados nesse objetivo somaram o valor de pouco mais de 708 milhões em valores históricos distribuídos nas empresas finalmente os investimentos aplicados pela EGE nas compras das ações da distribuidora até 31 de 10 1998 passaram a ser de direito da Eletrobras no momento da alienação dessa conforme disposto no artigo terceiro da lei 9619 por outro lado o produto da alienação das ações adquiridas pela empresa CEN e CEROM nos anos 2000 e 2001 continuam contabilizadas como de direito da EGE ou seja aquelas primeiras elas são de direito da Eletrobras porém essas duas últimas não outras alegações da recorrente da alegação da ofensa do princípio da boa fé objetivo proibição do comportamento contraditório de segurança jurídica e proteção da confiança em o tópico do recurso a recorrente argumenta que a ANEL aprovou no ano 2002 o procedimento proposto pela Eletrobras no âmbito do processo fiscalizatório de receber em conta ordinária os valores das amortizações dos financiamentos concedidos aos agentes do setor com recursos da EGE também aprovou ainda a reposição da conta específica da EGE a cada ano em 12 parcelas levando em conta os valores registrados contabilmente no exercício anterior e nesse sentido defende que somente seria o passivo fiscalização futura o resultado das operações financeiras em vista que os princípios da boa-fé objetiva e proibição do comportamento contraditório da segurança jurídica e da proteção da confiança em complemento afirma que houve a prática de ácido jurídico perfeito e preclusão temporal de se perquirir responsabilidade extra-contratual ou eventual ressarcimento de valores decorrentes de prática naquela oportunidade para a procuradoria em que pese a ANEL ter aquecido com tal sistemática de reposição e fiscalização anterior não menos certo é que a posição firmada naquela ocasião e repetida na presente fiscalização é de que é indevido que os valores recebidos dos agentes do setor elétrico a título de amortização do financiamento concedido com recursos da RGE permaneçam na conta da titularidade da Eletrobras diversa da conta da RGE ainda que a ANEL tenha no passado concordado em conceder prazo para transferência dos recursos da conta da Eletrobras para a conta da RGE isso não significa que a ANEL tenha fixado uma regra a ser seguida indefinidamente pela gestora da conta parece-me evidente que a ANEL manifestou de forma clara que a Eletrobras não poderia promover a confusão dos recursos da RGE com recursos próprios a assinatura de prazo para a reposição dos recursos da conta da RGE assim tinha que ser encarado como uma concessão para a correção do procedimento equivocado por isso nada impede que a ANEL agora determine que os valores pagos no empréstimo de financiamento tomado por recursos da RGE serem imediatamente transferidos para a conta do fundo pois é o correto e dessa forma corroborando com o entendimento da procuradoria não há nada que impeça a fiscalização indeterminar que a Eletrobras efetue a transferência imediata dos valores pertencentes ao fundo da RGE e a conta de origem pois essa é a medida que se confere maior transferência na gestão da utilização dos recursos quanto a alegação de presunção de legitimidade a Eletrobras ainda invoca em seu recurso a presunção de legitimidade de segurança jurídica e retroatividade de nova interpretação para pedir convalidação dos atos por ela já praticado na gestão e concessão de financiamento dos recursos da RGE adusa ainda que o novo posicionamento aprovado na 23ª reunião pública ordinária da diretoria realizada em 24 de julho de 2013 com fundamento no parecer 180 de 2 da Procuradoria Geral no sentido de que a ANEL teria competência para a cobrança dos valores da RGE não pode retragir no ato já praticado e dessa forma a agência estaria impedida de efetuar cobranças sobre valores que no passado foram considerados legíticos e de acordo com o parecer da Procuradoria é importante destacar que o entendimento firmado do parecer 180 em nada afeta a fiscalização que a ANEL exerce sobre a Eletrobras como gestora dos recursos da RGE com efeito o parecer em questão apenas tratou da legitimação da ANEL para cobrar dos agentes setoriais com a possibilidade de inscrição na dívida ativa da agência os débitos relativos ao pagamento dos encargos da RGE e nesse sentido aquele parecer tão somente reformou o entendimento anterior do parecer 1082 de 2009 de que a legitimação para efetuar a cobrança dos valores devidos ao fundo da RGE pelos agentes setoriais da Eletrobras ademais a procuradoria afirma que a ANEL não está aplicando retroativamente o entendimento que foi explanado no parecer 180 porque na realidade não está atuando no sentido de constituir em favor de estir um crédito em fase da Eletrobras referente referente a valor de estir como desviar da EGE a agência apenas está a fiscalizar a gestão dos recursos da EGE e determinar a correção das condutas consideradas desconformes praticadas pela fiscalizada a ação essa respaldada pela competência fiscalizatória que lhe foi otorgada pelo decreto 2355 sobre o pedido de convalidação formulado pela Eletrobras a provadoria se posiciona no sentido de que a ANEL não pode acolhê-lo diante que preceitou o artigo 55 da lei 9784 em verbos colacionados abaixo e dessa forma permitir que a Eletrobras pessoas jurídicas de direito privado se aproviem de expressivo valor da EGE de propriedade da União certamente é uma decisão que acarreta lesão ao interesse público e que implica por prejuízo a terceiro é evidente que a decisão nesse sentido implicaria menor disponibilidade de recursos na conta da EGE em detrimento do interesse público na melhoria da expansão do serviço público de energia elétrica que é um dos fins da constituição do fundo da EGE no termo da lei 5655 e ademais a ANEL não tem competência para por decisão própria dispor de recursos que não lhe pertence por conseguinte a ANEL não pode convalidar atos praticados pela Eletrobras que implica em prejuízo do erário federal cabe a agência unicamente fiscalizar e apontar e determinar a correção de falha de gestão do recurso da EGE quanto a atualização dos valores a ser restituído a recorrente se insurge também quanto a determinação expedida pelo órgão fiscalizador da ANEL de que a restituição dos recursos da EGE para a conta específica se dê com a atualização pelos menos índices de fundo extra mercado exclusivo 5 do Banco Brasil sustenta que tal determinação é legal e que não possui qualquer amparo em normas regulamentares ou regulatórias discorda por outro lado da afirmação proferida em manifestação anterior dessa procuradoria de que a restituição dos recursos da EGE pelo valor histórico caracterizaria enriquecimento ilícito porquanto teria havido aquecência formal da ANEL quanto a esse procedimento não tendo sido tomado qualquer medida no sentido contrário conclui que houve renúncia quanto a correção monetária em questão pela ANEL havendo impossibilidade de reverta exata em fase de preclusão temporal e sobre esse ponto o parecer 716 de 2015 expõe que o simples fato de a recorrente defender o procedimento de restituir os valores históricos a valores históricos os montando a amortização do saldo devedor e financiamento concedido a recurso da EGE para a conta específica do fundo já revela em si a gravidade da conduta da gestora de não realizar a transferência imediata dos recursos da mencionada conta para a procuradoria o patrimônio da EGE vem sendo diretamente afetado pelo procedimento adotado da recorrente na medida em que enquanto estão em conta ordinária da Eletrobras os valores pertencentes à EGE não são corrigidos por índice algum ao passo que se estivessem em seu destino correto estariam sendo regularmente atualizados pela taxa do fundo FIFI 5 do Banco do Brasil é patente pois a vantagem que a gestora oferece a utilizar recursos financeiros a custo zero em detrimento ao patrimônio do fundo da EGE que sofre um decréscito de valor em decorrência da perda de oportunidade de ser remunerado pelos mesmos índices dos recursos que estão irregularmente depositados na conta da EGE de todo o exposto é importante ressaltar que o problema apurado pela fiscalização é consequência direta do procedimento adotado pela Eletrobras de que tantas liberações do financiamento quanto as amortizações dos saldos devedores obrigatoriamente transitem pela conta pessoal de suas operações ordinárias esse procedimento tem gerado um ambiente propício a retenção de grande volume de recursos da EGE na conta ordinária da Eletrobras então senhores após esse longo relato diante do exposto do que conta do processo em tela voto primeiro por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletrobras em face ao despacho 632013 emitido pela SFF para no mérito negar o provimento e também determinar a Eletrobras que as amortizações do saldo devedor realizadas pelos agentes do setor que celebraram contrato de financiamento sejam realizadas diretamente a conta específica do recurso da EGE no prazo de 30 dias devolver o valor de pouco mais de 1 bilhão 924 milhões montante referente a amortização de financiamento não transferido pela Eletrobras da EGE apurado no período 98 de 2011 aplicando atualização monetária com base no fundo extramercado exclusivo 5 FIF 5 desde a data de recebimento na conta ordinária da Eletrobras até a data efetiva transferência com a EGE num prazo de 90 dias devolver o valor de 103 milhões 576 mil montante referente à apropriação da Eletrobras nos encargos financeiros da EGE juros de mora multa comissão de reserva de crédito apurado no período 98 de 2011 aplicando também atualização monetária com base na mesma taxa do fundo FIF desde a data do recebimento da conta ordinária da Eletrobras até a data efetiva transferência da conta da EGE também num prazo 90 dias além disso incorporar essas receitas mensalmente ao fluxo econômico de controle das movimentações da EGE para que seja demonstrada separadamente aprimorar o sistema de gestão dos recursos do fundo da EGE com o desenvolvimento do sistema de informação que permita o controle regulatório e social de forma transparente e eficiência num prazo de 180 dias e por fim encaminhar a ECE a comprovação da execução financeira após o cumprimento da determinação num prazo de 30 dias após o cumprimento é o voto senhores em discussão bem aqui primeiro eu queria realmente registrar um elogio ao trabalho feito tanto da fiscalização como do relator jurosa e a equipe envolvida da procuradoria é realmente um trabalho extenso um trabalho complexo eu acho que aqui de alguma maneira é o reflexo de uma situação que não foi talvez bem endereçada nesse período aí entre a criação da RGR e a atribuição para que a Eletrobras fosse a administradora do fundo porque nessa trajetória aí mudou-se completamente o arcabouço regulatório mudou completamente o cenário do setor elétrico os agentes envolvidos e talvez não tenha havido essa atualização porque na minha compreensão isso em grande medida é uma questão estrutural que resulta de uma absurda de um absurdo conflito de interesse entre os papéis da Eletrobras que não é fácil administrar mas na minha compreensão não é bem ingerido conflito de interesse entre o seu papel como gestora administradora de fundos setoriais e a Eletrobras figurando ao mesmo tempo como a principal beneficiária desses fundos isso é um conflito que tem potencial para ter problema como aliás tem tido não é só no caso da RGR em outros fundos também e na mesma linha o próprio Eletrobras por intermédio do seu procurador também defende a tese de que a ANEL não teria competência para fazer essa ação de fiscalização reivindicando que isso fosse feito pelo Ministério de Minas e Energia que é um órgão da administração pública direta a quem a Eletrobras é vinculada eu diria vinculada subordinada supervisionada em alguma medida até administrada porque esse também no meu modo de ver é um ponto não bem resolvido o próprio Ministério de Minas e Energia também na minha concepção convive com certo conflito de interesse nessas questões que não é fácil administrar que é o Ministério também ao mesmo tempo que desempenha um papel legítimo de defesa e de definição de políticas de papel de poder concedente mas ao mesmo tempo está na linha de frente do papel do governo como braço empresarial quer dizer a Eletrobras e as suas empresas também é supervisionada diretamente orientada e até administrada porque tem várias pessoas que trabalham no Ministério que ao mesmo tempo também participam dos conselhos tanto de administração como fiscal das empresas então aí também está presente no meu modo de ver um conflito de interesse importante portanto esse papel de fiscalização e regulação ser desempenhado pela ANEL no meu modo de ver é o melhor desenho em termos de governança não é mesmo do Ministério até mesmo porque se alguma dúvida houver com relação a essa dificuldade do próprio Ministério e lidar com esse conflito de interesse basta conhecer o que está sendo nesse momento discutido no âmbito da Comissão Mixta do Congresso Nacional que é o projeto de conversão da medida provisória 706 que está sendo relatado pelo senador Edson Lobão que aquele projeto que foi concebido proposto defendido com veemensa pelo Ministério de Minas e Energia na minha compreensão ali está claro um conflito de interesse entre o interesse público e o interesse de dar cobertura a uma absurda ineficiência de algumas empresas não quero generalizar especialmente do sistema eletrobras do segmento de distribuição certamente na minha compreensão ali não está um bom exemplo de como lidar com o interesse público porque ali está sendo prestigiado o interesse empresarial das empresas do sistema eletrobras usando o recurso público para essa finalidade é um fundo público que a CDE que hoje acomoda também a própria RGR então eu acho que aqui o doutor Juroso enfrentou todas as questões os pontos foram elencados é um assunto de novo complexo isso talvez justifica essa longa tramitação também concordo com o doutor Juroso certamente o agente aqui não pode alegar falta de oportunidade de trazer os seus argumentos de ponderar de defender suas teses o devido processo o amplo é o amplo direito de defesa que certamente foi exercido é um processo cuja fiscalização se deu lá em 2010 tem toda uma trajetória desde o relatório de fiscalização manifestações recursos decisão da SFF instrução do processo só com na fase de instrução de no âmbito da diretoria tem um pouco mais de dois anos que isso é uma evidência de toda essa oportunidade de discussão em termos do assunto então posterga essa decisão de fato não caberia eu concordo com o relator e eu acho que o assunto já está absolutamente maduro e preparado para a decisão portanto eu concordo com esse encaminhamento feito então em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também eu acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a doutora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas brasileiras eletrobras em fato do despacho 63 de 2013 emitido pela SFF para no mérito negar reprovimento determinando eletrobras a que a amortização de saldo devedor realizado pelos agentes do setor que celebraram contratos de financiamento sejam realizadas diretamente a conta específica de recursos da RGR no prazo de 30 dias devolver o valor de 1 bilhão 924 milhões 188 mil 432 reais montante referente a amortização de financiamentos não transferidos pela eletrobras da RGR apurados no período de 1998 a 2011 2011 aplicando atualização monetária com base na taxa do fundo extramercado exclusivo 5 desde a data do recebimento na conta ordinária da eletrobras até a data da efetiva transferência à conta da RGR no prazo de 90 dias também decidiu determinar que seja devolvido o valor de 113 milhões 576 mil 621 reais montante referente a apropriação da eletrobras de encargos financeiros da RGR juros de mora multas e comissões de reserva de crédito apurados no período de 1998 a 2011 aplicando também atualização monetária com base na mesma taxa do FIFI 5 desde a data do recebimento da conta ordinária da eletrobras até a data da efetiva transferência à conta da RGR também no prazo de 90 dias incorporar essas receitas mensalmente ao fluxo econômico de controle das movimentações da RGR para que sejam demonstradas separadas também de determinar que seja aprimorado o sistema de gestão dos recursos do fundo da RGR com desenvolvimento de sistema de informação que permita um controle regulatório e social de forma transparente e eficiente desse desenvolvimento no prazo de até 180 dias e também encaminhar a SFF determinar que a eletrobras encaminhe a SFF a comprovação da execução financeira após o cumprimento das determinações desse encaminhamento no prazo então de até 30 dias próximo item a SFF a SFF Obrigado.